Uma rocha para o Brasil que é a nossa sustentabilidade para a vida. Essa aqui é a look pink. Look pink é uma boemiano, espécie boemiano, né? Olha, coisa linda, né? Planta. Essa look pink é um enxerto. E agora eu vou te mostrar a minha boemiano. Olha o tamanho da folha da boemiano. Eu vou te mostrar uma boemiano legítima também. Minha de semente que eu comprei.